Boa noite a todos, meu nome é Domingos Prassino, eu sou secretário de Junto aqui da PAMAGES. Continuando com o nosso ciclo de palestras, nós temos a honra de receber o nosso colega Luiz Manuel Fonseca Pires, doutor e mestre em Direito Administrativo pela PUP de São Paulo, professor de Direito Administrativo na mesma faculdade, professor palestrante de Direito Administrativo no curso de Pós-Graduação Lato Senso da PUC de São Paulo, professor de Direito Administrativo nos cursos de Pós-Graduação Lato Senso do Luiz Flávio Gomes e autor de várias obras, Limitações Administrativas à Liberdade e à Propriedade, ditado pela Quartinha Latam, Controle Judicial da Discrecionalidade Administrativa, os Conceitos Jurídicos Indeterminados às Políticas Públicas, editado pela Editora Campos, Regime Jurídico das Licenças pela Quartinha Latam, e o Estado Social e o Serviço Público pela Editora Fórum. E quem tem feito a escolha aqui dos colegas, das palestras, dos temas, tem sido o nosso incansável diretor cultural, doutor Maurício Conte, que eu peço aos colegas que tenham publicado, que tenham feito palestras sobre qualquer campo do Direito, para entrar em contato, para podermos divulgar aos colegas, sempre enriquecendo aí a cultura, a bagagem dos colegas, pelo e-mail cultura.apamages.com.br. Então, boa noite a todos e vou passar a palavra ao doutor Luiz Manuel Fonseca Pires. Alô? Boa noite a todos. Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite para eu participar aqui desse encontro, desse diálogo, agradecer aos meus colegas, Domingos, Maurício Conte, e dizer que é com grande satisfação que me proponho aqui a refletir sobre alguns pontos que me parecem importantes no âmbito do Direito Público, especialmente no que diz respeito à atividade judicial de controle da administração. Nós sabemos que, de um modo geral, a administração pública pode ser compreendida por duas ordens de competências. As competências vinculadas e as competências inscricionárias. Competências vinculadas àquelas que já estão predispostas na lei e ao administrador não cabe nada além de executar aquilo que foi definido. O exemplo clássico é a aposentadoria compulsória e a discricionalidade administrativa, onde a lei outorga um âmbito de escolha ao administrador. E justamente a respeito da competência discricionária é que nós temos as maiores dificuldades quando se fala em controle judicial, porque havia uma orientação na primeira metade do século passado que tornava a situação relativamente simples, dizendo que onde há mérito, quer dizer, onde há competência discricionária, não cabe ao judiciário intervir. Então, as competências vinculadas eram controladas e as competências inscricionárias não. E isso vem mudando gradualmente. Inicialmente, para que aspectos formais pudessem ser observados, devido ao processo legal, e mais ainda, a própria aferição material da escolha da administração. Aplicando-se, então, princípios como da razoabilidade e da proporcionalidade, o judiciário, a partir da Constituição Federal de 88, aqui no Brasil, e em outros países da Europa já antes, a partir da década de 70, o judiciário passou a intervir e a controlar mais intensamente essa competência da administração pública. Isso é muito importante nos dias atuais, quando falamos em políticas públicas. Um ótimo exemplo atual sobre competência discricionária, sem dúvida nenhuma, são as políticas públicas. Quer dizer, a capacidade otorgada ao administrador de definir as principais diretrizes de comando a respeito da boa execução da coisa pública, da realização da coisa pública. Essas políticas públicas que são definidas, são definidas sob a competência discricionária. Pois bem, para tratar desse tema, é um tema muito amplo, resolvi fazer um recorte determinado, e pediria até aos senhores uma certa paciência no começo, que pode parecer que não há pertinência em relação ao objeto central, mas gradualmente me parece que isso vai ficar mais claro. Que é refletirmos, ainda que brevemente, sobre algumas noções da teoria geral do direito, especialmente sobre a interpretação e aplicação do direito, porque me parece que é algo que vai tornar o tema mais fácil. Eu digo isso porque o recorte que eu resolvi fazer para esse breve diálogo, diz justamente a respeito da competência discricionária e os conceitos jurídicos indeterminados. Quer dizer, se o fato de a lei usar conceitos vagos, conceitos ambíguos, se nós teríamos aí, e por esta razão, a discricionariedade da administração e, consequentemente, em uma leitura mais clássica, a impossibilidade do judiciário rever as decisões do administrador. E a minha primeira proposta é fazer uma distinção clara e absoluta entre conceitos jurídicos indeterminados e discricionariedade administrativa. Para isso, então, que eu preciso falar, ainda que brevemente, a respeito de algumas teorias da interpretação e aplicação do direito. Nós percebemos que, quando nós desenvolvemos, quando nós percebemos o desenvolvimento das teorias de interpretação do direito, ao longo do século XIX, as escolas que foram dogmatizadas, que foram apresentadas como referências, como dogmas, que estão tão presentes ainda hoje, essas escolas do século XIX, foram as escolas francesas da exegese, da ideia de que o juiz é a boca da lei, deve-se apegar à literalidade da lei. A primeira fase de Ehring, que também era muito apegado a essa literalidade da lei. A escola plantectista da Alemanha, que também buscava decifrar a vontade do legislador e não a vontade da lei, como se fosse algo independente. E esse apego excessivo à própria disposição literal nos fez chegar, já com Kelsen e a teoria pura do direito, a uma concepção onde, desprovido de qualquer valor, o direito deveria ser lido de uma forma pura, que quanto à interpretação do direito, significaria mais ou menos o seguinte, resumindo brevemente a teoria de Kelsen sobre a interpretação do direito. O que se faz ao conhecer a lei é justamente uma atividade descritiva da lei. Então, a doutrina, o que a doutrina busca fazer, a ciência do direito, é descrever, não tem nada de construção, não existe vontade. Haveria só uma ideia de descrição do próprio texto normativo. Ao passo que, na interpretação do direito, na prescrição, haveria, sim, um conhecimento e uma vontade. Então, apenas aquele que delibera, o legislador, o magistrado, a autoridade administrativa, estaria compondo com aquela descrição a sua vontade para dizer o que deve ser aplicado. Essa dicotomia entre só conhecimento e conhecimento e vontade de Kelsen, quase que com algumas mudanças daquilo que se produzia no século passado, enfatiza muito a ideia do silogismo formal, a ideia da lógica formal onde eu tenho. E isso é o que esteve presente, e ainda está presente em boa parte, da formação, da graduação dos nossos tempos. onde nós temos como premissa maior a lei. A ideia de que temos uma lei como premissa maior. Temos como premissa menor os fatos. E a conclusão é uma decisão. Uma decisão que, aí sim, haveria vontade só nesse gesto final do julgador. Ou então, quando a ciência do direito observa uma determinada lei, nem isso ela faz, ela só descreve. Não há um elemento volitivo. Isso é muito importante que nós pensemos a respeito disso, porque, pós-segunda guerra mundial, começou a mudar o paradigma. Justamente pela falácia, o fracasso desse silogismo formal, e isso é bem retratado, inclusive, em vários filmes. O Tribunal de Nuremberg, O Leitor, aquele filme onde também havia um agente nazista. Todos esses filmes onde algum agente do regime nazista é levado aos tribunais, eles simplesmente confessam o que haviam praticado, porque não havia nada errado na medida em que estavam cumprindo uma ordem. É o silogismo puro, formal, desprovido de qualquer elemento de valor, de qualquer composição da vontade na compreensão do direito. Pois bem, essa breve reflexão sobre uma determinada corrente da interpretação do direito, ela ocorre já com alguma resistência, principalmente na Segunda Guerra Mundial, por alguns pensadores como Fivick, pós-segunda guerra mundial, um alemão que começou a apresentar a tópica de Aristóteles para pensarmos o direito. E ele começou a propor, na ideia da tópica aristotélica, que o direito fosse compreendido não como um sistema fechado, mas um sistema aberto, onde eu tenho que questionar todas as hipóteses possíveis e qual delas seria a mais legítima solução de um caso concreto. A retórica é estabelecida, ou melhor, restabelecida, e sobretudo com um autor chamado Pére Eumann, que vai difundir por toda a Europa, pós-segunda guerra mundial, a ideia de perceber que eu tenho que convencer o auditório. Convencer o auditório significa dar razões, é o elemento da racionalidade na exteriorização de alguma decisão jurídica. Tudo isso, e mais os valores que foram incorporados aqui no Brasil, o professor Miguel Reale, é um exemplo já bem antes da segunda guerra mundial, do início de uma virada. E aquela perspectiva de fato, valor, norma, quer dizer, considerar o valor na análise do fato e da norma, passa a ser fundamental. Todo esse contramovimento do positivismo clássico acaba por tomar mais fôlego e mais importância na Europa, na década de 70, 80, e aqui no Brasil, final da década de 80, 90, gradualmente esses pensadores passam a se incorporar no pensamento jurídico. De tal modo que nós poderíamos resumir, que a ideia é um breve resumo a respeito dessas teorias da interpretação do direito, nós poderíamos resumir que hoje, é o contrário do que muitos de nós, e eu estou entre eles, muitos de nós que aprendemos na faculdade que a premissa maior é a lei, premissa menor são os fatos e a conclusão, a decisão, nós hoje temos a teoria geral do direito, sobre as interpretações, as teorias de interpretações, nós temos um outro silogismo. A premissa maior não é mais a lei, a norma. A premissa maior é um texto normativo. É um texto que, enquanto texto, não diz nada. É um texto que depende, como premissa menor, de fatos, valores e o intérprete. Portanto, a norma propriamente dita passa a ser a conclusão do processo. Então, para ficar mais claro e saindo um pouco dessa abstração e gradualmente ingressando nesse tema da discricionalidade, se nós tínhamos antes a ideia de que essa Constituição Federal que eu tenho nas mãos seria a premissa maior, e eu preciso de fatos para que ela chegue a uma conclusão, como se o intérprete apenas descrevesse o processo, é a ideia da descrição que eu falei sobre Kelsen e sobre outros movimentos, eu tenho, depois da Segunda Guerra Mundial, diversas correntes, diversas propostas, Guastini, Ricardo Guastini na Itália, Alexi, Robert Alexi na Alemanha, Perelman, Fivic, eu tenho gradualmente uma virada para um sistema aberto e um sistema que diz nas minhas mãos eu não tenho nada, eu tenho um texto normativo. Na medida em que o intérprete, diante de um caso, lendo esse texto normativo, chega à conclusão que é A, B, C, D, ou E, ou Z, na medida em que ele diz o que deve ser, é que eu tenho a norma propriamente dita. A norma deixa de ser a premissa maior para ser, então, a conclusão do processo de interpretação. Veja que, sobre isto, nós temos, então, uma valorização do intérprete como agente de comunicação. Significa dizer que, pela lógica tradicional, talvez fosse possível dizer que, diante dos fatos, julga-se procedente. Diante dos fatos, há verossimilhança. Presentes os requisitos, há o perigo de dano irreparável. Essas frases excessivamente sintéticas cumpriam realmente a ideia do silogismo clássico. Ao contrário do que esse movimento geral tem solicitado, é que eu não tenho nada, e a mera invocação de um artigo não me diz absolutamente nada, enquanto eu não assumo o papel de intermediador entre o texto e a norma que é produto daquilo que eu digo. Então, para dizer se há ou não verossimilhança, se há ou não perigo de dano irreparável, se existe ou não interesse público, se há ou não boa-fé, toda a construção de um sentido só existe após a sua intermediação entre o texto e o próprio intérprete. Isso é importante porque, quando se fala em conceito jurídico indeterminado, que surgiu a teoria no século XIX na Alemanha, os opositores, aqueles que discutiram a respeito disso, dois alemães que na época a discussão ficou muito famosa, Bernatis e Tesner, foram dois doutrinadores que diziam, defendiam ideias opostas. Bernatis que dizia o seguinte, quando eu estou diante de um conceito indeterminado, então, interesse público, valor, indenização justa de uma desapropriação, incapacidade para o trabalho, o que é incapacidade para o trabalho, o que é na esfera processual verossimilhança, o que é perigo de dano irreparável, o que significa urgência para justificar uma medida provisória ou urgência para uma dispensa de licitação, todos esses conceitos indeterminados, dizia Bernatis, eles apresentam um processo complicado de interpretação e por esse processo complicado, expressão dele, então, não cabe ao judiciário dizer o que é, deve a administração chegar à conclusão do que seja. Kessler dizia diferentemente que conceito determinado ou indeterminado tanto faz, são graus de dificuldades que não podem afastar o intérprete do seu dever de dizer o que seja. Essa polêmica, ela se perpetuou ao longo das próximas décadas seguintes e principalmente com a ideia da teoria pura do direito, nós temos formulações que chegam a um certo consenso que ainda hoje é o que prevalece, que é a ideia que me parece pessoalmente uma ideia equivocada, embora seja predominante na doutrina e também na jurisprudência, de que os conceitos jurídicos indeterminados poderiam ser lidos da seguinte maneira, nós temos uma zona de certeza do que aquele conceito representa, nós temos uma zona de certeza do que aquele conceito não representa e nós temos uma margem de dúvida. Nessa zona de incerteza é que restaria a ideia da discricionariedade, quer dizer, a administração diz o que é e o judiciário não pode intervir. Vejam, tomando alguns exemplos para que tudo isso fique mais claro, a situação de urgência para justificar uma dispensa de licitação. Então, se eu tenho em março ou agora, no momento que nós estamos, em maio, a necessidade de comprar remédios para o próximo verão, remédios que vão combater ali algum suposto, alguma suposta disseminação do vírus da dengue e é preciso combater isso. Se eu preciso comprar medicamentos agora, agora em maio, eu posso chegar à conclusão, uma zona de certeza negativa de que eu não tenho urgência para dispensar a licitação. eu tenho tempo suficiente para realizar a licitação. Se eu estivesse em dezembro e o verão se aproxima mais 15, 20 dias, ou já estamos praticamente no verão, eu tenho uma zona de certeza positiva para dizer o que é urgência, existe a urgência e a urgência deve ser reconhecida para dispensa da licitação. O problema todo está na licitação que acontece, nesse exemplo, em setembro ou em outubro. Nós estamos diante de uma zona de incerteza. Alguns podem dizer que uma administração bem organizada consegue fazer a licitação antes do verão. Outros vão dizer que não há tempo possível para isso. E é justamente nessa zona de incerteza que haveria a possibilidade da discricionariedade. Eu já não falo em aspectos históricos, eu estou dizendo que se fala hoje na doutrina e hoje prevalece junto aos tribunais superiores. É nessa zona de incerteza que haveria discricionalidade e uma liberdade de administração para responder como bem entendesse a situação que se apresenta. Vamos imaginar o próprio controle de constitucionalidade de uma medida provisória. A medida provisória tem como um dos pressupostos a relevância do tema. Então, o que é um relevante interesse público é justificar uma medida provisória? Uma medida provisória que pretenda tratar de temas envolvendo a Copa do Mundo apresenta um relevante interesse público para justificar uma medida provisória? Talvez pela proximidade eu diga sim. E apresenta um relevante interesse público para justificar que o Executivo edite medidas provisórias sobre as Olimpíadas? Talvez pela distância do tempo eu diga não. Agora, vejam que há justamente uma situação de incerteza quando eu fico nesse meio termo. E é o meio termo que levaria a doutrina e também a jurisprudência a chegar à conclusão de que o judiciário não pode intervir. Pois bem, isso porque se formulou, se construiu no âmbito do direito público essa aproximação estreita da teoria clássica ou das teorias clássicas sobre a interpretação do direito, de um silogismo formal, de uma mera descrição que faz a ciência do direito junto com a construção da noção de conceito jurídico indeterminado. O que me parece que é preciso rever e é lógico que há muitos pensadores que dizem isso na Espanha, os dois maiores, ou pelo menos o maior administrativista reconhecido no mundo hoje, um dos maiores, que é o Eduardo Garcia de Enterria, ele defende a ideia de que os conceitos indeterminados não geram discricionariedade. Então, há diversos pensadores, doutrinadores que querem fazer essa distinção dizendo o seguinte, por essas modernas teorias da interpretação, nós temos que entender que o que temos como uma premissa é apenas um texto normativo. O intérprete deve atuar para dizer concretamente o que é interesse público no caso concreto, o que é justa indenização por uma desapropriação por um caso concreto, o que é urgência para a dispensa de uma licitação. Eu não tenho abstratamente configurados esses elementos. Existem até alguns doutrinadores que fazem a referência do professor Cássio Carpinella Bueno, num texto muito rico sobre a interpretação do direito, ele faz paralelos com a música, na ideia de que uma partitura não é a música, eu preciso de um intérprete para que a música seja resultado dessa atividade do próprio músico. Então, tal como a partitura, o que eu tenho não é norma, aqui eu não tenho a Constituição, eu tenho um texto que quer ser um texto constitucional e eu preciso de um músico, do intérprete, para poder converter isso diante de cada caso concreto. Essas contemporâneas teorias da interpretação do direito, elas, além de reforçar a responsabilidade do intérprete, e quando eu falo intérprete, eu fiz referência ao magistrado para dizer o que é verossimilhança, o que é prova inequívoca e também, é claro, qualquer intérprete, o administrador para dizer o que é o interesse público, o que é a justa indenização, quer dizer, não bastaria, não bastaria ao administrador invocar o interesse público para permitir otorgar licenças para o uso de um determinado espaço público, permissões de uso de um bem público, e depois invocar o interesse público para retirar essas permissões de interesse público. As tradicionais categorias do direito, permissão, que é um ato discricionário, não é por ser um ato discricionário que o intérprete invoca o interesse público para dar a permissão, invoca o interesse público para retirar a permissão, como se fosse o silogismo clássico formal. É preciso que o intérprete construa o significado dessas palavras. Então, quando ele dá uma permissão de uso de bem público, quando ele quer retirar uma permissão de uso de bem público, ele deve construir o sentido. Quando ele diz que há utilidade pública, quando ele diz que há interesse social, todos esses conceitos vagos não afastam o dever do intérprete, seja ele administrador, seja ele magistrado, de construir esse âmbito de significação dos conceitos. Tudo isso é muito importante porque é claro que se poderia pensar bom, mas e aí, no final das contas, qual é a diferença prática de tudo isso? Primeira diferença prática, eu acredito que muitos dos senhores, ainda que não concordem com essas reflexões, devem ao menos perceber que é de fato difícil discordar disso, quando eu digo que os conceitos indeterminados resultam como qualquer conceito da intervenção do intérprete, eu estou potencializando as formas de controle. Então, um caso que é levado ao judiciário, que é um caso que foi uma decisão que foi tomada pela administração, numa licitação, numa desapropriação, numa outorga de bens públicos, outorga privativa de bens públicos, por autorizações ou permissões, qualquer um desses tantos exemplos que é levado ao judiciário e são situações de competência discricionária, a competência não se legitima só pela invocação de palavras mágicas por parte do administrador. O administrador não está blindado, protegido, de optar por determinadas políticas públicas de saúde, educação, segurança pública, apenas pela invocação de conceitos indeterminados. Então, vamos imaginar uma determinada situação que me parece que hoje ela seria muito rica, embora ainda não aproveitada, para controle judicial. As nomeações para cargos de direção, chefia e assessoramento. Há uma prática, de modo geral, na administração pública brasileira, isso, de todos os tempos, de invocação desses conceitos indeterminados, direção, chefia, assessoramento, para as nomeações sucessivas sem concurso. Como se o judiciário estivesse vedado em seu controle, em sua intervenção, apenas pela invocação dessas palavras. Se nós partimos do pressuposto de que os significados desses conceitos vagos, e são conceitos vagos em competências discricionárias, devem ser construídos pelo intérprete, significa dizer que aquilo que não for persuasivo, aquilo que não mostrar racionalidade, tal como diz Pera Humann, aquilo que não apresenta racionalidade em termos de convencimento de que aquilo é uma direção, aquilo é uma chefia, aquilo é um assessoramento, em que há urgência, há interesse público, há interesse social, pode o judiciário controlar, inclusive para invalidar o ato praticado. Lógico que em muitas situações a invalidação não vai significar que o judiciário se torna agora o próprio administrador público, ele vai invalidar e a administração tem a prerrogativa de tomar outras decisões, dependendo da situação que se encontra, do que se trata, se é uma política pública, se é uma outorga de bens públicos, a administração vai ter essa liberdade restabelecida, mas o fato é que aquele ato foi um ato ilegal. Outra situação que me parece que é uma consequência importante a respeito desse paralelo, se eu afastar conceito indeterminado da ideia de discricionalidade, é perceber que quando a administração dá os significados para os conceitos indeterminados, ela se vincula ao significado dos dados. Então vejam, isso fica muito claro quando nós fazemos o paralelo com a função judicial. Uma determinada tese que é apresentada a diversos magistrados, aquela tese é apresentada e o magistrado entende que estão presentes os requisitos, a verossimilhança e a prova inequívoca, por conta disso ele dá a eliminar. O doutor Domingos entende que não estão presentes os requisitos, ele vai fundamentar, vai construir o significado disso para dizer que não dá a eliminar, doutor Conte resolve dar a eliminar. Apesar de toda essa diversidade que é natural no direito, o fato é, se eu entendi que estavam presentes os requisitos e eu dei a eliminar hoje, amanhã a mesma tese com outro autor não justifica que eu não dei a eliminar e no outro dia que eu dei a eliminar e que no outro dia eu não dei a eliminar. Não existe essa mudança aleatória porque o que eu faço é a interpretação do direito. Esses conceitos indeterminados são interpretados. Eu, magistrado, eu não tenho discricionariedade, eu não tenho um tanto faz. O que eu faço, por mais difícil que seja o conceito, é buscar o seu significado. E aí que há um detalhe importante para efeitos de controle. Quando eu digo que os conceitos indeterminados não se confundem com discionalidade, o que eu estou dizendo é que a administração pública diante de conceitos indeterminados, ela está tão somente interpretando. Isso significa dizer, além daquele efeito de controle, quando eu não vejo racionalidade naquilo que foi construído, isso ainda significa dizer que a administração se vincula ao que ela está dizendo. Tal como na função judicial não pode um juiz um dia dar a eliminar e no outro não dá e no outro não dá sucessivamente diante da mesma tese, ao contrário, quando ele muda de entendimento, que é absolutamente possível, ele muda de entendimento justificando porque ele está mudando de entendimento, a administração pública deve, diante dos conceitos indeterminados, ter a mesma coerência. A administração pública brasileira, de um modo geral, trata os conceitos indeterminados como discionalidade porque também é mais fácil justamente não se justificar em relação aos seus precedentes. então vejam que quando ela diz que chega a ser uma conclusão interna por pareceres internos que o fato de eu me encontrar no mês de agosto não caracteriza urgência para eu dispensar uma licitação para a compra de medicamentos por uma possível epidemia de dengue em janeiro, quando ela diz isso que não há urgência em pareceres internos, se eu trato disso como conceito indeterminado como fenômeno de interpretação do direito e não discricionalidade o que eu estou dizendo é que a administração se vincula quanto a essa afirmativa no ano que vem não pode em setembro aleatoriamente alegar urgência e dispensar a licitação e no outro ano em setembro dizer que apesar da urgência há tempo para a licitação então vejam que o controle judicial e isso lógico depende de prova nos autos dos elementos que são trazidos nos autos mas o fato é há uma intensidade de controle da administração pública pelo judiciário quando eu trato esses conceitos como conceitos não no âmbito da dicionalidade mas no âmbito da interpretação do direito como qualquer outro conceito a administração se vincula e ela precisa quando quer mudar de entendimento justificar o que ela quer por que ela quer mudar o entendimento pareceres internos em consultas feitas sobre alguma ideia de um projeto de lei sobre um determinado cargo de consultoria ser ou não tratado como um cargo de assessoramento e chega-se a conclusão de que aquela atividade específica é muito mais técnica do que um acompanhamento de assessoramento que pudesse justificar uma nomeação direta sem concurso essa vida da administração não pode ser esquecida para que o próximo administrador simplesmente encaminhe um projeto de lei para que aquele mesmo cargo agora passe a ser por uma lei aprovada um cargo de um cargo de livre nomeação então vejam que é importante nesse recorte que eu me propus é chegar primeiro a uma necessidade de refletirmos sobre isso que os conceitos jurídicos indeterminados não servem de escudo a administração pública de fazer o que bem quer quando quer e como quer como se o judiciário não pudesse fazer nada porque são conceitos indeterminados um breve uma breve suspensão dessa conclusão para que possamos fazer um paralelo com outras áreas do direito e depois concluir a respeito disso quando estamos diante de conceitos indeterminados em relações de direito privado não há questionamento nenhum do dever do magistrado e da possibilidade de dever do próprio judiciário de dizer e fazer o controle o código de defesa do consumidor diz que os fornecedores de produtos e serviços devem manter os equipamentos de assessoria de estrutura de apoio de recomposição e reposição em produção por um prazo razoável após a extinção do produto então uma determinada máquina de lavar que sai de circulação as peças de reposição devem ser mantidas em produção por um prazo razoável é isso que diz o CDC por um prazo razoável após o fim da produção daquela máquina de lavar roupas e o que é um prazo razoável para uma máquina de lavar roupas para que a própria empresa continue produzindo o material de reposição seis meses é um prazo razoável é uma zona de certeza negativa seis meses não é um prazo razoável é muito curto a vida útil de uma máquina é muito além disso cinco anos é um prazo razoável é uma zona de certeza que cinco anos é um prazo razoável mas se a fábrica resolver produzir por dois anos vejam eu não estou em zona de certeza positiva nem em zona de certeza negativa eu estou em uma zona de incerteza talvez mesmo técnicos falando sobre vida útil de uma máquina de lavar chega uma conclusão de que olha é uma zona de incerteza falar que dois anos é tempo suficiente mesmo na zona de incerteza nas relações de direito privado o judiciário intervém para dizer se aquele caso concreto atende ou não o código de defesa do consumidor mas veja que esse paralelo que eu faço em relação ao direito privado foi com a intenção de mostrar que quando transportamos os conceitos indeterminados para a esfera pública as relações de direito público os conceitos indeterminados passam a ter um outro tratamento diante da aplicação das teorias de interpretação do direito como se nas zonas de incerteza as zonas de incerteza que no direito privado o judiciário define o que tem que definir ele constrói o significado na zona de incerteza dessas relações de direito público há uma tradição de produção doutrinária dizendo o judiciário não pode intervir e vejam que essa proposta que eu apresento a reflexão de todos não quer com ela transformar o judiciário em verdadeiro administrador da coisa pública não quer transformar o judiciário numa instância recursal da administração pública lógico que nos conceitos nessa zona de incerteza o judiciário deve respeitar uma interpretação razoável racional dada pela administração o que eu quero mostrar é que nem tanto ao extremo o judiciário como instância revisora fazendo desaparecer a função administrativa não é isso mas também o judiciário não pode pela invocação de conceitos indeterminados como palavras mágicas se abster de qualquer controle porque ele tem que primeiro indagar se há racionalidade naquela proposta se existir embora o judiciário decidisse diferente embora o magistrado chegasse a conclusão que para aquela política pública de educação ele pessoalmente se fosse administrador faria diferente é evidente que ele tem que dar primazia à administração não é ele o administrador eleito é claro que ele deve dar essa primazia mas reconhecendo que é uma racionalidade eu posso discordar mas é racional a construção feita e mais diz o judiciário numa situação dessa é racional portanto deve prevalecer a decisão da administração agora você administrador público se vincula ao que você está dizendo você não pode ora dizer que há interesse público para dar permissões de uso duas semanas depois invocar a mesma expressão para retirar as permissões de uso o controle é feito na indagação de qual racionalidade que você me apresenta bom feita essas breves considerações lógico que depois de separar conceitos indeterminados da discricionalidade seria necessário me parece que isso seria impertinente pelo quanto nós nos estenderíamos hoje seria necessário começar a estudar a própria discricionalidade percebendo então que ela existe porque por diversas formas de expressão de expressões linguísticas as leis dizem ao administrador poderá fazer escolherá palavras que não são por serem conceitos indeterminados mas sim porque otorgam efetivamente uma competência plural ao administrador olha faça isso ou faça aquilo você deve escolher como bem administrar a coisa pública sem dizer como vai fazer com a coisa pública como vai utilizar então quando se estuda a dicionariedade administrativa que poderia ser quase que o início de uma reflexão propriamente dita sobre ela nós fazemos já eliminando essa confusão de conceito indeterminado ela vai se dar pela atuação do intérprete diante de textos normativos indagando indagando se ali o texto normativo me deu uma única solução possível aposentadoria compulsória eu faço a leitura e não tem outra opção a opção é simplesmente aposentadoria compulsória ou setem ou se da leitura do texto normativo eu chego à conclusão que há muitas formas de fazer aquilo e dentro dessas muitas formas de fazer aquilo é a discricionalidade propriamente dita que ela também deve ser controlada pela razoabilidade proporcionalidade desvio de finalidade enfim outros elementos mais mas de qualquer modo sem confundir com o fato de conceitos vagos estarem presentes em textos de lei eu acho que diante desse recorte que eu tentei fazer são essas as reflexões que eu gostaria de dividir com os colegas bom eu agradeço aqui o nosso colega o Luiz Manuel porque a palestra foi muito interessante infelizmente a gente não tem oportunidade sempre de ter uma pessoa que tem clareza e profundidade de ideias então eu acho que quem pôde apreciar quem pôde acompanhar com certeza aproveitou muito e rememorou muitos conceitos e vai conseguir avaliar outros conceitos a respeito do tema e bom vamos passar para as perguntas dos colegas doutor Maurício Contes já teria alguma pergunta para nós passar alguma coisa ou não eu acabo sempre levando um pouco por meu lado no âmbito acadêmico aqui os exemplos surgem sempre na área do direito financeiro mas é uma dúvida que algumas vezes tem surgido com relação a esse controle judicial de atos administrativos por exemplo uma decisão de tribunal de contas ela não é uma decisão judicial e tem havido muitos problemas com relação a isso de decisões de tribunais de contas que geram efeitos muito significativos na vida de administradores públicos pode levar inelegibilidade tem uma série de efeitos até graves de restituição de dinheiro a cofres públicos e até que ponto pode haver um controle digamos do mérito de uma decisão do tribunal de contas que decide uma questão relativa a uma conta pública de um administrador até que ponto isso pode ser feito e não transformando o judiciário numa instância recursal de uma decisão da administração pública seria realmente por essa perspectiva que eu iniciaria a reflexão sobre a discricionalidade propriamente dita que significa ao contrário do que tradicionalmente se apresenta de confundir discricionalidade com conceito indeterminado perceber como muitos não sou eu que estou dizendo isso estou apresentando alguma tese exclusiva minha não é nada disso como muitos já tem dito que quando nós falamos em discricionalidade a liberdade ou a restrição dessa dessa margem de indiferença para o administrador para ele agir de tal qual modo ou a supressão dessa liberdade ela acontece de acordo com os âmbitos da função pública isso quer dizer quanto mais ampliativo for o âmbito da função pública mais legítima é a possibilidade da discricionalidade quanto mais restritiva a atuação do administrador público mais a discricionalidade ela se confina em elementos menores até chegar ao ponto e é o ponto que eu acho que nós podemos refletir sobre essa pergunta até chegar ao ponto do chamado direito administrativo sancionador quer dizer qualquer atividade da administração pública que objetive a imposição de uma pena qualquer atividade do estado que objetiva a imposição de uma pena seja na esfera da função judicial seja na função administrativa no tribunal de contas quando se pretende por pena eu não posso ter competência discricionária isso por que? porque eu quero que seja assim evidentemente que não é que o artigo 5º 39 da constituição federal ao estipular que é vedada a imposição de pena sem prévio a culminação legal acabou por suprimir qualquer possibilidade de conferir ao administrador uma indiferença o que faz o administrador público é o mesmo que se faz na função judicial o que faz é interpretar quando ele está no âmbito do processo disciplinar de qualquer direito administrativo sancionador então vejam alguém poderia questionar realmente que num processo disciplinar chega a ser uma conclusão que é possível advertir ou suspender ou demitir isso não seria discricionariedade? eu diria não isso não é discricionariedade se eu não posso ter qualquer pena qualquer tipo sem prévia culminação legal lei isso não é discricionariedade isso é um processo de interpretação que se giz do administrador tal como o magistrado num processo crime diante do artigo 59 do código penal da margem mínima e máxima de uma pena o magistrado tem a pena mínima e a pena máxima com uma diferença significativa o que ele faz ali não é discricionariedade pra ele a conveniência oportunidade eu vou aplicar no mínimo conveniência oportunidade eu aplico no máximo não existe isso o que ele faz é buscar diante de fatos e valores interpretar como se aplica isso pra chegar num resultado preciso e vejam que o magistrado ele se vincula diante de alguns elementos que ele chega a uma certa conclusão ele se vincula tal como o administrador no processo disciplinar ele se vincula diante dessa variação de penas tudo isso pra dizer o seguinte especificamente no tribunal de contas quando se aplica uma pena a um administrador público e essa pena é questionada judicialmente me parece que o primeiro pressuposto é realmente entender o judiciário que o que ele vai fazer não é se tornar uma instância recursal porque ele estaria suprimindo aquela competência constitucional do tribunal de contas mas também não é reconhecer qualquer suposta discricionariedade pro tribunal de contas dizendo olha se foi respeitado devido processo legal teve prazo de defesa eu não posso fazer nada me parece que o que o judiciário deve fazer é justamente aferir-se o processo de interpretação foi um processo movido por essa racionalidade quer dizer se não houve a invocação de simplesmente um ou outro conceito indeterminado da lei pra se aplicar aquela pena sem a devida justificativa se houve uma racionalidade na construção de todos os elementos os fatos os valores o elemento probatório e chegou-se a uma conclusão racional existe razoabilidade proporcionalidade nesse discurso jurídico me parece sem dúvida nenhuma que o judiciário deve respeitar a decisão tomada no tribunal de contas mas se nessa análise da racionalidade percebe-se que aquilo que se afirma a premissa fática não guarda proporção com aquela pena aplicável é porque o processo de interpretação foi falho e aí sim o judiciário deve sim reparar e modificar aquela decisão essa ideia de análise da racionalidade ela tem realmente uma aplicação muito rica recentemente eu pude pensar a respeito dela num processo administrativo disciplinar envolvendo um professor de uma universidade estadual onde se imputava a ele uma má administração na condução ali que ele tinha um cargo de direção ali na faculdade uma má condução que resultou em um prejuízo significativo para a faculdade e durante o processo o processo de instrução se percebeu que aquele prejuízo daquele equipamento que havia sido adquirido aquele prejuízo não se verificou na verdade era uma má utilização do aparelho o aparelho estava funcionando só que no processo desse mesmo processo chegou-se a conclusão de que o administrador havia feito uma má administração porque mandou comprar novamente o mesmo aparelho então o aparelho que inicialmente teria uma falha que seria impossível de utilização e por isso se determinou a compra de um novo aparelho com as mesmas características iniciado o processo disciplinar se descobriu que o aparelho estava funcionando mas já que o processo já estava meio caminho andado a conclusão foi olha respeitado devido processo legal foi produzida a prova e tudo mais ele aqui o depoimento pessoal até falou sobre essa segunda compra então como a segunda compra é uma segunda compra que não era necessária ele deve ser apenado e foi uma pena de demissão que se queria aplicar essa falta de congruência entre o que é afirmado a conclusão que se chega me parece que é isso que cumpre o judiciário fazer se eu tenho uma congruência se eu tenho uma respeitabilidade a respeito dos argumentos utilizados o judiciário deve dar primazia a decisão feita mas se ele consegue identificar essa falha racional lógica na construção porque o que faz o administrador é construir a norma no final da interpretação então o judiciário me parece ele deve invalidar ele deve corrigir o ato praticado bom peço aos colegas que estão acompanhando quiserem formular perguntas que podem endereçar para que o palestrante aqui se desdobre aqui finalmente para ser tirado extraído realmente a maior utilidade possível da presença dele então enquanto isso enquanto não vem nenhuma vou colocar um caso assim práticos os nossos colegas normalmente em cidades pequenas ou médias do interior se deparam com prefeituras principalmente que não tem um quadro funcional normalmente bem categorizado ou o que seja e é comum que a emissão dos atos administrativos seja feita de uma maneira um pouco singela e nessa análise nesse questionamento quando é levado aos tribunais ou já inicialmente o colega de primeiro grau como que teria que ser feita essa abordagem vamos analisar se está dentro da zona de certeza que aquele ato realmente corresponde a uma emissão de um discricionalidade que foi realmente abordado dentro daquela liberdade que se tem para se alcançar o melhor resultado útil dentro de uma situação que se apresentou ao administrador se no caso estaria se aceitando examinando-se esse ato administrativo como válido apesar de não ter sido exposto de uma maneira muito clara ou sequer colocado de uma maneira formal os motivos determinantes para esse ato ou se de fato tem que se reconhecer que é um vício porque há uma indeterminação da vontade do administrador na emissão desse ato então vamos colocar essa dificuldade aqui para os nossos palestrantes me parece que essa perspectiva de como premissa indagar qual que é o âmbito de atuação da administração ela ajuda a esclarecer muito desses problemas que se apresentam na prática então se a decisão do administrador é uma decisão num âmbito de atuação dele que é ampliativo de direitos então vejam a ideia de um administrador que diante de uma certa catástrofe que se apresenta no município resolve uma determinação por um determinado ato administrativo uma suplementação extra de distribuição de cestas básicas então os atos que são ampliativos de direito realmente eles são mais condescendentes em relação a essa carga racional de fundamentação a menos que haja uma concreta oposição de alguém sobre a violação do princípio da igualdade quer dizer a pretexto de conferir uma ampliação de direitos o que ele faz é atender o administrador uma base eleitoral o que ele faz é atender um grupo partidário a menos que haja essa efetiva impugnação de um modo geral nos atos ampliativos de direito existe uma condescendência realmente quanto a essa falha de construção por outro lado me parece que o rigor deve aumentar na medida em que essa atuação da administração deixa de ser para ampliação de direitos e ser conduzida a restrição de direitos então pensando numa desapropriação em que se invoque ali o interesse social o interesse social que eu possa mais ou menos identificar ali por um projeto que é apresentado de urbanização de moradia eu consigo realmente extrair a racionalidade agora se o expropriado reclama que há um desvio de finalidade que na verdade aquilo é para escamotear alguma perseguição política porque ele desapropriado é o desafeto declarado e reconhecido na cidade do atual chefe do executivo nós temos como indagar da falta de racionalidade no ato administrativo praticado e chegando ao extremo que me parece que é o extremo que é a ideia do processo disciplinar que é para restrição máxima de direitos então nessa hipótese me parece que mesmo diante de falhas de formação da estrutura da administração pública não pode o administrado individualmente sofrer essa consequência essas falhas justamente na na descrição de fatos de uma portaria na ideia de uma racionalidade do porquê da aplicação da pena ainda que não haja má fé seja uma deficiência técnica realmente daqueles administradores públicos isso não pode pesar desfavoravelmente aquele que é investigado aquele que responde um processo disciplinar como a suportar algo que olha não tem racionalidade mas de todo modo a estrutura aqui é muito deficiente e parece que aí nesse caso seria realmente levar a conclusão de uma invalidação agora nos casos ampliativos aí eu não tenho dúvida concordo sem dúvida nenhuma com o doutor Domingos que é preciso que haja essa condescendência extraído da própria circunstância fática qual que é a racionalidade e na maioria das vezes é possível encontrar sem dificuldade bom me torno a agradecer aqui a presença do nosso colega doutor Luiz Manuel Conselho Capires que demonstra aqui externo grandes quadros aqui nós temos na magistratura de São Paulo discorrendo aí respeito de um tema que é bastante complicado que no fundo no dia a dia nós temos que deparar com esse tipo de situação e temos que nos aprofundar sempre usar conceitos para bem decidir para bem aplicar o direito e vamos encerrar essa palestra mas lembrando sempre que aqueles colegas que puderem colaborar sempre enriquecer aqui o trabalho as funções que são desenvolvidas pelas pessoas aqui que fazem parte da família da Pamagens que entrem em contato com o doutor Maurício Conte que cuida dessa parte mesmo da seleção das palestras ordenação dentro do calendário dê um e-mail por cultura arroba apamagens.com.br muito obrigado boa noite e aí e aí E aí